Ai c****, o que que ta acontecendo? Ah, já c**** Isso é o jogo? É, claramente, tem um botão ali no meio E a final da situação, você está pronto? Não Ele fechou o jogo Eu não entendi Você está pronto? Não Ele fecha o jogo Eu acho que é mais fácil só eu tirar o Ele apertou o botão Tô ouvindo isso Eu acho melhor que vai falar se você... Abriu a porta Isso é meu teclado Que? Credo, tá calma, eu vou fechar esse de novo Eu vou desativar esses overlaiders Isso é um i? Ou é um i? Isso é um botão Não, mas que botão é isso? É um botão de ligar isso aqui Liga Ligou É mais incrível porque ele está mexendo na minha tela principal também Ah tá Um jogo, porra Um código de barra Troien Essa tela não é HD então ela vai ficar meio bucha Sabe o jogo também fazer uma coisa parecida? Ah I'm scared Não Aquele jogo que eu pedi pra você jogar em stream Aquele é o nome do meu... Lil Wuz Olha o meu mouse está ali Ah Ah Bota a senha Ele quer a minha senha mesmo? Ele quer atualmente a minha senha no computador Bota aí Entra É só você no computador? Não Não, eu apertei um monte de uns Ah tá Ah, que sem graça Ei, tem um negócio branco É o meu wallpaper É o meu wallpaper Legal Que legal Esse jogo Esse jogo contém conteúdo que pode não ser Ahn Legal pra todo mundo Abate tem um manual De Outlines Pra saber mais sobre o jogo Nota Se você estiver streamando o jogo É extremamente recomendado que você lê o manual Ó Isso é no... Edge? Ok, ele abre o navegador Tá Vambora Vambora O jogo é... O jogo é pesado Já é pesado Vambora Pesado em que nível? Pesado em ele é complexo Como usar? O jogo vai salvar automaticamente pela gameplay Você pode ver a última vez que o jogo foi salvo no menu do pause No menu de settings Pausar ou dar um double tap no pause game application Cara, é muito difícil ler isso aqui por algum motivo também É porque tá muito pixelado Uh, eu posso usar isso aqui ó Quem que ele nota ali? Pera, tem ninguém de seu jogo Eu tô arrumando ainda, Yumi Ele tá abrindo as minhas coisas verdadeiras Você abriu a pasta ali e ele abriu a pasta Eu abri a pasta e ele abriu a pasta Ah não, internet, ok Internet de escada Olha, tem um paint O que que eu desenhei, Yumi? Não preciso dizer É um dedo no meio É... É, fazer uma obra de arte É um Among Us Esse aqui é um paint de caça Meu Deus O próprio artista O que é isso? O que é isso? Vou trazer um naval? É um pinado, Yumi Ah Será que eu te morde como funciona? Perdi Tá muito concentrado, né? Muito concentrado, né? Muito concentrado, né? O básico do... Eu morri Ah, tudo bem Ah, tudo bem Ah, tudo bem Vamos embora Internet Minha internet de escada Gostou? Me dá internet de padaria Eu tenho 7 de 61 amigos O que é isso aqui? Meus amigos da Steam Olha eu tô Legal A internet A internet Pesquise um URL Pra... LightWooze Isso não é um URL LightWooze 325 imagens do LightWooze Sem... Sem... É... Olha eu... Clique aí LightWooze bag LightWooze Hahahaha Descreveram as coisas Não acredito nisso, cara O que que eu quero daqui? Eu quero uma... Uma bag Estreta LightWooze LightWooze bag Usa o seu estilo... Irresistível Erro Teve um erro E... E a internet acabou Já tomou ele Já tomou ele Já tomou ele Já, já... Yumer 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 Minha tela Yumer da gente Que... Era um amigo Amy Simulator Sai meu... Ah, tá ok, obrigado Hahahaha Surtido uma atrasuba Thank you for choosing to need a pet To start your download press the button we will download now Não Não vou apertar porque eu não entendi Eu vou precisar... Cara, você deixa eu cozinhar por um momento? Deixa Ah... Vai, baixa Download agora Conheça o Kinnito Kinnito é um... Companheiro... Amigável E... E... Divertido Que pode fazer seu computador ficar... Ele é o... O... Bonzo Buddy? Bonzo Bunny Bonzo Buddy Bonzo Buddy Vamos ser amigos Bem-vindo ao mundo da web Acabei de lembrar aqui o meu scroll do mouse É zoadinho O negócio é fechar isso aqui Tem que baixar, ué Tem que baixar, ué Tem que baixar, ué Tem que baixar o... 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 Tem que baixar, ué Tem que baixar, ué Tem que baixar, ué Ah, pegou, virou Vai ser o... Já... File downloading Por quê? Desse não me sei que press the x Ele não fecha É, minicão, next Ele não leu Ele não leu Ele não leu Eu não sei ler Ele leu o manual inteiro, você não sabe ler Não leu Opa, nove e meio Opa, nove e meio Gente Olha ele Ah, eu tenho um notes aqui Que me diz basicamente o que eu preciso fazer Aí... Minha tela fez uma coisinha Tá fazendo aí Minha tela tá... Pode abrir no seu MD Olha Olha Meu logo Onde você vê ele Vê, 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 vê E juntos Nós vamos tornar os melhores amigos Legal Então, desde que você agora conhece meu nome Qual é o seu nome? Ah, ele quer o meu nome Eu me... Qual é o meu nome? Light 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 É estranho Eu nunca ouvi esse nome antes Você tem certeza que esse é o seu nome real? Você tem certeza que esse é o seu nome de verdade? Você tem certeza que Light é o seu nome de verdade? É o nome do seu PC que você quer? Ele quer o nome do meu PC Ah, eu tenho certeza Oh, nesse caso... Nice to meet you Ele tem um sketch, né? Descolada Eu só não posso esperar para te conhecer Então, pal, agora eu vou começar com algumas perguntas Qual é a sua opção favorita? O que é o seu nome favorito? Opa, é a minha cor favorita? Blurple Oh, é uma cor interessante Blurple Ok, agora esse é o seu nome Ok, mas o seu nome é o nome é o nome Blurple Se você pudesse ter algum super poder, o que seria? Se você pudesse ter um super poder, o que seria? Eu? É. Eu penso nisso por muito tempo, e eu acho que eu tenho certeza que é isso. Poder convencer qualquer pessoa de fazer o que eu quero. Credo, Yumi, isso é poder de tarado. Não. É sim, tarado esquizofrênico. Não. Eu queria teleportar. Teleportation. Insta. Insta. Instagram. Instagram. Insta. Insta. Sensitive. Teleportation. Quero estar em qualquer lugar que eu queira estar, entendeu? Em qualquer tempo. É isso aí. Entendeu? Isso é o poder daquele cara do Boku no Hero. Não sei. Aquele de cabelo azul, o meu, tô falando. Ele que é vilão. Porque eu não sou um esquisito. Ele também não é esquisito. Ele só nasceu errado. Tu é uma esquisita. Não sou esquisita. Faça você achar que eu não sou esquisita. Se eu puder ter alguma super-power, eu gostaria de ser capaz de ler mais. Eu gostaria de ler mentes. Dessa forma, eu poderia saber mais sobre você. E virar um amigo perfeito. Não sou esquisito. Não sou esquisito. Agora, para essa, você tem muitas escolhas. Então, escolha com cuidado. Qual é a sua palavra favorita? Qual é a sua palavra favorita? Qual é a minha palavra favorita? Ah, tá. Posso mandar essas... Dessa forma favorita é... Sua frase favorita é aquela que você tem que calar a boca. Você falou o dia inteiro, ela. Ah, bem... Isso é uma palavra certamente interessante. E agora, acho que eu deveria te contar um pouco sobre mim. Eu sou o Quinito, e eu vou ser seu super duper companheiro de computador, e ser seu último amigo para sempre. Eu posso me ler muitas coisas, como jogar jogos, manejar seu sistema, adaptar para você, e até ler histórias. Ele pode me ler uma história. Finalmente ele vai ler o FNAF para mim. Olha na minha cara. Olha na minha cara, ele que leu o FNAF para você. Eu não quero que você leia a história, mas pode ser. Não, eu vou ler. Eu sei que você diria isso. Ok, onde eu começo? Uma vez em uma vez... Novos primeiros... Um livro de Quinito. Quinito estava em casa quando um ator veio à porta. Mas quem foi e quem foi? Foi para o Quinito, quando ele percebeu. Então ele abriu, para ver o que tinha dentro. É um computador! Quinito gritava. Com um sorriso largo. Mas os cabos estavam emaranhados, então ele começou a desemaranhar. Quando Quinito terminou, ele ligou. E observou ficar vivo com cores digitais e música. Quinito estudou tudo o que ele podia aprender, para virar um mundo online de ponta cabeça. Entretanto, agora o Quinito tinha todas essas novas coisas. E nenhum amigo para compartilhar os seus novos truques. Meu Deus do céu. Então ele entrou numa missão e achou um amigo como você. Para te mostrar as habilidades e tudo o que ele podia fazer. Então por que esperar? A aventura está logo na frente. Juntos podemos jogar jogos. Procurar na web. E deixamos... É de vacile! Só que a vacile esquisita. Obrigado por tomar o tempo para ouvir minha história. A história foi realmente sobre mim e você. Não é isso incrível? Eu posso dizer que vamos ter uma grande amizade. Quando eu e você estão juntos, não há limites para o que podemos fazer. Então, melhor amigo. O que você quer fazer? Eu fiz algo muito especial para você. Mas eu só preciso ligar ele. O Google. O que é que ele puxou? O que é que ele puxou? O que é que ele puxou? Eu acabei de... É ele puxou. É ele puxou. É ele puxou. É ele puxou. Deixa ele puxou. Legal. É o mundo virtual da gangue do Kinnito. Do caneco. Aperte o botão de continuar. Olha o botão de continuar. Start ali. Não, esse é o botão de start. Conheça a crew. Kinnito, Sam, Jade. São bichinhos d'água. Ele é um assolote. É, ele é um assolote. Quando você está acabando de ler as descripções de character, apenas pressa o start até começar. O que você tem que fazer? Bem-vindo ao mundo web. Um lugar incrível onde você pode jogar jogos, aprender e, mais importante, meet todos os meus cães. Eu uso o quê? O mundo virtual está ruim. Ah, então você só queria usar ali. É, difícil. Só quer amizade com... Devia. Ei. Onde? Muito melhor. Eu sou amarelo. Ah, não tem problema. Agora o start. Minha galha, Sam, já teve um tempo difícil de arrumar a casa dele. Você vai tentar ajudá-lo. Você vai tentar ajudá-lo. Você é esse cara aqui. Cliquei na casa abandonada. Eu não sabia que era essa. Vamos pegar esse jogo no caminho. Ei. Preciso de reparação. Sam acredita que ele precisa de sua ajuda para reparação da sua casa. Clean, pincel, pintar e decorar a casa do Sam até que seja tão bom como o novo. É, tenho que arrumar a casa do cara. Onde é que eu vou? Apenas pressa o start button. Onde é que eu vou? Starts. Vai, Splunk. Chega alguém da sua família. Vamos jogar um jogo. Chama-se Pratos Sujos. Arrumar a casa. Pratos sujos. Cada prato tem um tipo de cadeira diferente. Tem que limpar o pé. Olha o Sam falando oi com a gente. Bem, você vê. Minha casa não foi mantida na melhor forma. Mas isso é um maluco. Sir, você me ajudou a deslumar o lugar e a dar uma boa curva? O que? Dá uma bela esfregada aí. Oh, você está com ele. Por que você vai começar com isso? Eu vou estar aqui escrevendo meu próximo livro. Você viu? Você viu, né? Eu acho que eu vi. A silhueta mais assustadora que eu já vi. Olha só. Olha só. Ah, tá entendendo. Disse o valor de terror. Cara, tu sabe que eu não sei. Cara, Bota estava muito strange ali. Eu achei que era um jogo legalzinho porque eu conseguia ver o meu... Está tudo mal programado. É, eu estou ligado. Está tudo mal programado. Está tudo mal programado. Light, você está fazendo suas tarefas? Fazer seus joguinhos de limpar a casa? Estão ainda lá? Sim! O que você está fazendo? A gente está jogando pinball. Você tem que limpar a casa. Oi, olá. Eu já limpei. Tem que limpar mais. Tem que limpar mais na mesa ali. Tem que limpar mais na mesa ali. Uau! Excelente! Ele parece muito bom como o novo. Quando você está pronto, você pode apenas pressar o próximo. O que? Estranho isso aí. Estranho. Muito estranho isso aí. O que? Ele deixa você mexer ainda nas coisas. Para o próximo teste, eu gostaria que você pague a minha mão. Eu quero que você pinte minhas paredes, você pode fazer isso pra mim? Tá bom. É o seguinte, amigo, é R$50 por metro, pode ser? Sim, eu sou bem cara mesmo, R$50 por metro. Uau, que desenho bonito! ! R$50 por metro! R$peach colist Elon Musk humve ele Centre SLS Meu não, sei que, reconheçou ele! O cara deu pra fazer isso, meu irmão! Lindo! Ai, meu ouvido. Agora você viu. Ele ficou preto. Então, eu só não consegui ler o que estava escrito ali. Você fez um bom trabalho. Você pode me ajudar a decorar? Eu não. R$20 para uma mobília. Ah, deve ter alguma coisa que se tornei, né? Pera, escrava baixo. Murray, você não entenderia. O que? Ah, cena do Coringa, Yuumi. Ah, tá. Escreva baixo na página. A página. Ah, é o que aumenta aqui ainda. A música ficou gripe do nada. O que é aquilo aí? Não sei. Olha aqui o... O Kirito. Ele tem três cadeiras nas suas mesmas. Tá, o que é aquilo lá de cima? Aquilo ali. O que é que você tinha que perguntar, Yuumi? O que é isso? É um corpo isso? Eu acho que isso é um corpo, Yuumi. É, eu acho que é um jogo de terror. Eu acho que é um jogo de terror. Eu não tinha percebido. Mas... Além disso, fica escuro? Todos os meus monitores, meus outros monitores também ficaram. Meu Deus do céu. Isso me estourou. Minha teoria. O Kirito, sei lá, é um vírus. E ele... Esses três malucos aí... São vítimas dele. E você é a próxima. Não! Obrigado por me ajudar, você... Printa. Printa? Ali print? Não, tá escrito ali print. Ah, tá. Ele tá tentando fazer o... Que legal! Espera, o que vem? Ele me deixa, tipo... Isso é um print mesmo. Um print mesmo mesmo. É porque ele tá fazendo... Ele abriu o negócio da minha impressora. Foi imprimir, não é print. Só que eu tô imprimindo pra PDF. Ele me imprimiu um PDF. Só que o PDF, ele é... Tem como jogar o PDF aqui? Não. O PDF, ele abre como um arquivo normal aqui. Tipo... Ah, não foi o que você fez. Tá que tá todo creepy. É, não foi exatamente o que você fez. Mas foi basicamente o que você fez. Foi o do poster ali do Kirito. Sim, sim. E a mesinha. Legal. Legal. Olha só, tipo... Ei, você realmente tá jogando pinball quando a gente tá no meio de álcool. Agora não é a hora. É, falei que ele ia brigar com... Obrigado por ajudar o Sam. Obrigado por avisar o Sam. Olha como a casa é limpa agora. Vindo aqui na outra. Olha ele brincando com os cubos ali. Next, eu acho que eu deveria te apresentar a minha outra amiga. Jade, o gelo de fio. Para me encontrar, Jade, vá para a casa purple. Qual é a purple roda? Quando você for possuído por ele, você quer vir aqui animal ou a quadra? Ah, eu quero ser roxo. Eu quero ser... Um peixe. Eu quero ser um golfinho roxo. Um golfinho roxo, porque é um golfinho. Eles são engraçados. Ah, Jade é verde. Por que a casa dela é roxo? Essa é a minha amiga Jade. Vem, vá para a sua cultura. Oi, Jade. O seu nome é Jade, o gelo de fio. Ah não, é ela que tem que ser feliz. É bom conhecê-lo. Salve. Então, o que você tem hoje? Eu preciso da sua casa para construir alguns toitos na minha fábrica de fio. Porque ele é meio... Meio... Babaca com ela. Nossa, ele é machista. Para começar, você poderia me ajudar em fazer um... Car? Isso parece divertido. E como você faz isso, eu vou conseguir que você está recebendo muito nervoso. Isso não é bem certo. Prova de novo. Ele vai dormir? Está dormindo. Uau! Isso é incrível. Next, você poderia me fazer uma bicicleta? O que é isso? Não faz barulho não. Tem barulho de água, tá? Só para deixar o mesmo claro na nossa... Não faz isso não. Não faz isso não. Ah, sim. Olha o peito, ficou todo zoado. Tem uma cabeça aqui. Estou vendo. Eu acho que isso aqui é uma parte de... Olha para o seu outro monitor. Ela está ali no meu outro monitor. Eu achei que ia mostrar a tela. Ela disse que ia mostrar a tela. Minha missão... Eu estou de volta aqui, não estou. Eu realmente não queria fazer nada disso. É tudo minha culpa. Não tem como eu te mostrar todas as minhas telas, Yumi. Não, não. Nós tivemos a tela na gravação. O que é isso, cara? Isso é creepy, pelo amor de Deus. Olha o Godot. Olha o Godot. That's not quite right. Try again. Ah... Cara, é porque ela estava, tipo, em cima do meu Discordia. Me encarando. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como eu mostrar rápido as coisas para vocês verem tudo acontecendo. É real uma experiência, tipo, eu existindo. Tipo, aqui é o foco, mas tem uns... Tem umas interações que é fora de tudo. Por que tem um jogo da Steam? Bota o Godot. O jogo foi feito na Godot e ele está pegando... Eu tenho a Godot na Steam, é isso? É, ele está pegando a minha Godot da Steam. Que legal. E eu preciso botar aqui mesmo? O banco? Aquele ali. Super. Para essa próxima, você poderia construir um... Teddy Bear. Um Teddy Bear. Posso. Não é assim, não precisava disso. Opa, isso não é bem certo. Prova de novo. Opa, isso não é bem certo. Prova de novo. Mas o Johnny é de... Não, 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 não. Queridos adventurer. Quê? Você está certo mesmo? Ela falou quem sou eu ainda. Tudo bem. Você fez um ótimo trabalho. Esse aqui é um pouco mais divertido. Então, você pode construir um... ...robot? Ah, não é aqui. O Godot está aqui. Não é da minha. Novo e-mail. Não é tão... Não é tão... Eu não consigo clicar. Tem um e-mail aqui. Vocês conseguem ver aqui um pedacinho. Ah, você pode ver seu e-mail. O jogo foi feito na Godot, eu acho. Ah, é para eu achar uma referência. Congratulado. Você tem completado todas as minhas desculpas. Obrigado por me ajudar. Nunca mais dorme, seu filho da p... Espera aí, Light. As desculpas? Meu Deus, ciúme. É tudo Among Us. No final, é tudo Among Us. Isso aqui era para ser a minha imagem de perfil? Não. Não. Não tinha chance não. A imagem de vocês é a imagem de vocês, não é não. Eu não sei. Ele dando expose na própria lista de amigos. Esconde a minha lista de amigos. Você realmente ajudou meus amigos aqui. Eu vou te dizer o que. É um aluno por me ajudar e meus amigos. Eu lhe darei um jogo divertido. Ei. A Game Theory. Ah, não pode não. Ai, meu Deus. Eu vou conhecer... Eu vou ir na casa da árvore dele para ele me mostrar o joguinho divertido dele. Ah, sim. Você é creepy. Já deu tudo errado com a música. HIDE AND SEEK. O NIDO quer jogar um jogo divertido com você. Ah. Você deve se esconder. Tchau. Tchau. Tchau? Não, tchau não. Volta aqui. Ai, gente. Tá muito alto. Ele mandou me esconder. Alguma coisa está te perseguindo. Está procurando por você. Todas as minhas telas são pretas. Eu estou vendo. Não seja pego. Socorro, nome. Tá. Tudo bem. Eu estou escondido também. O que é isso? Uma torrada? Uma caixa? O que é isso? Meu Deus do céu! O jogo mudou para... O que é isso? O jogo mudou para... Do nada. Por que o jogo está assim, cara? Sei lá. Ah, e o... Se vai ser pego, Leite. Pagou. Não seja pego, Leite. O que é isso? Azul? Cara, por que você é tão realista? Eu não sei. Ainda bem que você não deixou a tela cheia. O que é aquilo ali? Não sei, homem. O que é isso, Paulo? Não, não foi não, Paulo. Tá, agora que está chegando. Não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Tudo que existe, não olha para trás. Não dá mais. Isso foi incrível. Vocês não viram que p*** tinha na tela? Tem que mostrar na tela. Tem alguma coisa. Abriu o CMD. Abriu um p*** do CMD. Criou uma p*** de um arquivo no meu computador. Tem que mostrar a tela na gravação. Ai, cara. Tá abrindo alguma coisa. Isso é tipo aqueles bichinhos que você tinha no... Quer tipo um p*** do CMD. Você lembrou daquilo? Exatamente isso. Visita nosso website ou call now... ... para levar o futuro direto em sua casa. Denito Leisure & Entertainment Company... ... inovador para um melhor amanhã. Ah sim! Vai tu f***, vai tu f***, vai tu f*** Vai tu f***, vai tu f*** Você vai tu f***, você vai tu f***, bugou Tem que mostrar a tela, White Vai tu f***, vai tu f***, vai tu f*** Cara Não, isso aí foi horrível Vai se f***, vai se f***, vai se f*** Isso aí foi horrível Não tem como voltar isso cara, não tem como voltar isso Eu estou esperando por você Volte para mim Re... Abra... O... Jogo Cara Só descrevendo isso Eu vou ter que rejogar algumas cenas Aquilo ali, daquele comercial engraçado ali Ele... Pulou para fora da tela Gritou E o meu wallpaper inteiro distorceu de uma vez Vai... Eu acho que você devia resetar o jogo e jogar tudo de novo Não, eu não te perguntei Porque foi bem pouquinho que a gente jogou até agora Não dá para resetar Ai meu Deus, o que é isso agora? Olha, ele f*** com a minha tela de novo Tá, você minimizou o best? Pode ser, eu jogo o meu best por cima aqui então É que o jogo tá... É que o jogo tá... Tá... Bem vindo, bem vindo Quando ele faz isso eu posso voltar para a tela normal Isso aqui é porque você não sabe quando ele vai fazer aquilo Eu não sei quando é que ele vai fazer aquilo Eu não sei se você... É boi... Ai meu Deus do céu Eu vou dar... Eu vou dar um zoom no jogo pelo menos Não... Não muito, não muito, não 100% Não... Bem, olá de novo Parece que a nossa última sessão foi cortada Mas não se preocupe Como eu estou trabalhando melhor do que nunca Parece que a nossa última sessão foi cortada Não que eu não estava trabalhando antes De qualquer forma Que atividade vamos fazer agora? Isso é uma pedra? Não, ele tá pensando Ah tá... Ah é, tá isso Um dos meus... Das minhas coisas É a adaptabilidade E para que a resposta seja contada Eu não te conheço tanto Então eu proponho Um hub de análises para melhores amigos Então eu vou te perguntar perguntas em 6 diferentes Diferentes... Categorias Para me adaptar Aperte o botão de start quando estiver pronto Aperte o botão de start quando estiver pronto É... Settling in Que é tipo, chegando Pintura Um lugar para você Problema de foto Pensamentos e sentimentos E tudo sobre você Pensamentos intrusivos Eu não estudei para essa prova É Vamos começar com mais fáceis Vamos começar com mais fáceis Ok... Question 1 Está tudo bem para você hoje? Primeira pergunta está tudo bem hoje? Para responder a minha pergunta Simplesmente clicando Isso é uma pena Mas não se preocupe Eu vou fazer minha missão para mudar isso Ok... Question 1 Você diria que você gostou de usar o Kinetopet? Hum? Não... Ele perguntou se eu gostei de usar o Kinetopet Oh... Ok... Bom, isso vai ajudar a resolver essa questão Eu vou fazer essa questão E essas perguntas Vai permitir que eu aprendi E adaptar a sua experiência melhor Então, espero que no final Eu tenha mudado a sua mente Ok... Ok... A próxima pergunta Quem é o seu melhor amigo? Qual é o meu? Eu tô vendo ali, eu tô vendo ali. Não, aquilo só é eu, antes era ele. É ele. Let's break. I'm your best friend, forever and always. Eu fui ameaçado. Cara, talvez você não tenha me escutado. Você tem muito tempo livre? Não, eu sou eu. Vamos ver aqui. Ok, isso é um maluco. Mas, como seu melhor amigo, eu vou ter certeza de mudar isso. Ok, esse é muito difícil. O que é seu jogo favorito? O que é seu jogo? É incrível. Esse jogo é muito divertido. Temos que jogar no fim. E isso conclui a primeira secção do meu best friend analysis hub. Estas perguntas vão me ajudar muitas. O que é isso? O que é isso? Você está super rápido para responder essas perguntas! Ok! Para essa próxima secção, eu vou te pedir para você pintar algumas fotos! Ok doki, task 1 Ok doki Pinte-me uma foto que representa a felicidade Uma foto que representa a felicidade Eu realmente quero explorar sua imaginação Então, eu me sinto que vou usar todas as diferentes cores que estão listadas abaixo Como é que eu pinto isso aqui? O que é isso? O que é isso? É o Zé do Picadinho Yumi É o Zé do Picadinho O que é isso? 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 Ele sabe lá Acts Representa a tristeza Há tools que podem te ajudar que estão listas no lado Clique para ver o que eles fizeram Everyone makes mistakes, but don't worry, you can run them out as many times as you like Vamos jogar a mão Deixa eu jogar, deixa eu jogar a mão Nossa Tem uma arma Wow, the use of black here really reflects that sense Ele realmente tava fazendo bullying porque eu quero ficar pintando com a pôr preta É porque ele deixou específico pra você colorir Ah Ok, moving on Eu esqueci Ele falou use sua imaginação, use todas as cores Lá vai Me dá as honras, Yumi Dou Falando Um 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 Isso não parece muito melhor para mim. Oh, bem. Você sempre pode praticar. Ele não sabe. Ele não sabe. Essa pode ser um pouco complicado. Test 4. Pint me uma foto que representa você. Light fanart. Light fanart, light fanart. Música Bem cristal aqui, oh. Amém. Maior cristão? Maior cristão do que? Do mundo? Talvez do Brasil? Foi o mais cristão dessa terra aqui, entendeu? Amém. Amém. Vai. Diz que não é minha cara, hein? É a sua cara. Amém. Por que não tem roxo nessa parte? Não tem roxo. Sei só eu. Uau! Isso parece muito interessante. Eu vou fazer uma nota de desenho para os futuros. Não faça isso! E vocês gostam de que esses exercícios estão realmente trazendo-nos mais perto. Ok, para o seu último último teste. Você poderia me pintar uma foto da pessoa que está atrás de você? Vai. Vai. O que ele fez? O que ele fechou o negócio? Vai. 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 Que merda é essa? Que merda é essa? Are you? Aumenta. 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 Mila e novecentos. Laiiiiiiiit. Light. Ai. Ele tava jogando alguma coisa A gente tá perdendo muita coisa nesse jogo É porra do meu monitor de f... Muito bom, Yumi Ai, c... Algum filme veio no meu... O que aconteceu? Ele falou Você pode desenhar uma foto... Uma imagem da pessoa Que tá atrás de você? E aí ele fez aquilo Ele abriu o seu pente E aí ele abriu o meu pente e ele perguntou Você está aqui, Light? Tipo, LGHT mesmo Ele escreveu o nome Ele escreveu, Light, vai... Cara Cara Nem tô prestando atenção do que... O que ele tá falando? Agora eu tô em choque demais Onde você moraria? É se você tivesse uma escolha Numa ilha com... Uma floresta Muitas árvores Pode ser Ali no... No field porque eu consigo ver se tiver alguma coisa que eu vim atacar Isso é muito específico Isso é muito específico, né? E eu teria medo Eu tenho outra roupa assim A simples, yet wonderful choice This really says a lot about you Ai, cara... Se você pudesse ter algum pet No mundo, o que você escolheria? O que você escolheria? Se eu tivesse um pet Qualquer coisa Quero meu guaxininho Quero meu vario guaxininho That sounds like it would make a great companion Now, what would you call this pet? Ai, cara... Ai, cara... Ela vem Como você chamaria esse... 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 O que é bom? O que é isso? Que é sua seguinte tempo de semana? O que é sua idade da semana? O que é sua tira 53? Do você prefer... Autumn? Summer... Or... Cris-mas... 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 O que é sua tira? O que é sua tira? Eu me procuro... O que é sua tira? O que é sua tira? O que é uma tira? Eu tenho certeza que você pode ajudar com isso rapidamente. Oi? Oi? Ok. Sem dúvida. Se você pudesse apenas comer uma comida para o resto do tempo, o que seria? Isso parece delícia. Eu tenho certeza que você e todos os seus amigos gostariam de um grande fevereiro desse maravilhoso comida. Ok, isso termina essa pequena parte. Devendo, eu quero ir um pouco ao script e perguntar algumas das minhas próprias perguntas. Ah, peraí, deixa eu começar a fazer o jogo ali. Para começar, eu tenho uma pergunta que eu tenho significado falar. Ah, obrigado, eu já volto, filme já. Tá bem. Eu estou muito disturbado com esse jogo. Ele vai estar... Ele está cantando Daisy. Ele está cantando Daisy. Bem f... Estou ouvindo? Tá? Sim. Aonde? Ele está cantando. Imi, eu acho que não é um áudio que ele está fazendo. Eu estou ouvindo ele cantando. Imi, você não está vendo o trailer do jogo da Steam? Ah, provavelmente. Ele está calado, mulher. Não me assustando não. Não me assustou não. Não me assustou não. Não me assustou não. Por que você está me gravando? Vai! 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 Imi! Eu? Eu acabei de voltar no panqueiro. Eu? 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 Não? 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 Eu? Eu? Eu vou te ensinar! Jesus Cristo! Ele abriu minha câmera! Ele abriu sua câmera de novo! Ele tá precisando abrir minha câmera! Sua câmera não funcionava porque a câmera precisa estar aberta! Abreu preto! Eu acho que era suposto que minha câmera tá aqui agora! Isso era suposto que minha câmera! Isso era suposto que minha câmera! Ele atualmente ia abrir a porta da minha câmera se eu tivesse com ela conectada no computador! O lance é que a câmera e o vetor do estúdio não se batem! Se você tiver com o vetor do estúdio aberto... Meu Deus do céu, Yumi! Se você tá com o vetor do estúdio aberto, ele não funciona a câmera! Não! 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 É outra coisa! Não! 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 É outra coisa! Não! 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 É outra coisa! Estamos jogando o jogo? Sim! Sim! Você acredita que há uma coisa que vai acontecer em mim? Jesus Cristo! Talvez! Na próxima opção... Não! Eu acho que tem a minha terceira opção! Não! Tá! Agora eu tenho a minha primeira opção do debate aqui! Mamãe mandou! Eu escolhi esse daqui! Caraca! Meu All Paper! Eu fiz um monte de filtro desgraçado! Engraçado Tu não sabe? Type there Você viu uma mensagem ou não? Não responda isso Ai cara não Você viu? Eu vi Ai cara não vou eu fechar a puta da minha janela vai tudo Pô tu vai ficar acordado comigo essa noite só Eu vou mesmo Você não vai conseguir dormir Nossa Eu falei que o próximo jogo ia ser um jogo de terror de verdade Ai cara vai Kain? Kain? Você pode confiar em tudo que o Kain diz O Kain da minha lista de amigos já O Kain Se ele tivesse Puxado um nome muito específico Eu teria desmontado chorando agora Tipo sei lá Alguém específico tipo sei lá eu Alguém específico eu teria estourado Não se fosse tudo ele teria morrido Ele vai Ele deletou o Kain da sua lista de amigos Peraí Ai Matou o Kain Ele deletou o Kain? Aquela foto dele Era foto dele Ele deletou o Kain? Ele deletou o Kain? Não sei Não sei Caramba eu to preso Yumi Do you have a mirror in your mind? Não Vai ter Não Vai ter Não Resposta errada Eu não tenho espelhos vai Eu odeio espelhos Maior hater de espelhos que você já viu Cristo Cristo Não me faz escolher meus amigos Não A Jesse A Jesse não Mata a interrogação Quem é esse? Ai Tem um tiro nele Cara vai Isso foi incrível Não Eu ia matar a Jesse Ah Coitado da Jesse Eu não sei quem é a interrogação Ah Agora você não vai saber mesmo Tá morto? Ship? Sure? Ship, ship, ship Quantos pensamentos você acha que você teve ressentimento? Recentemente Dois Não 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 Isso é... Cara, vai se fuder. Não atualmente. Me perdoa pelo que vai acontecer. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Consegui dar o stab. Claro que não! Deixa eu desligar o meu computador, pelo amor de Deus. Ai cara, de novo. Meu Deus do céu. Eu to deitado. Isso é The Joy of Creation. Olha pra cima, o que é aquilo ali em cima? É um ventilador de teto, meu amigo. Isso é um ventilador? Parece um pano. Vou só ficar parado aqui e olhar pro outro lado. Olha pros lados. Eu tenho uma caneca do McDoval muito foda. Vai, você tem uma janela. Não. Olha ali! Tendo que olhar pelo conteúdo né, velho. Vai ser que porra é essa. É ele. É ele. Ai cara, eu odeio a minha vida. Por que eu sou youtuber? Eu tô olhando pra minha... Minha bela caneca do Mc Donalds. Minha bela caneca do Mc Donalds. Aumento sua porta. Car... Pode. Olha pro outro lado. Eu não quero olhar pro outro lado e eu me desculpe. Eu não quero. Olha pra aí. Olha aí. Veja aí, veja aí, veja aí, veja aí, veja. Ai, cara. Tati, você tá fazendo barulho alto. Muito boa. O meu OP me voltou ao normal. Ah... Ai meu Deus. Você que abriu? Não, ele abriu sozinho. Ah, vê lá se... Mataram, deletaram o Cain, coitado. Brands 4 de 61. Eu vou pesquisar o Cain aqui. Não, vai lá no carro. Não. Não. Não, 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 não. Não, Nif. Calma, Nif. Ei, Nif. Ei, Nif. Ei, Nif. Ai, tá. Eu ia ficar muito... Se ele tiver de ser deletado, amigo mesmo. Ai, cara. Bom, interrogação a gente não sabe, né? Interrogação pode ter sido de base mesmo. Ai, cara. Não. Não, não. Não, não. Eu ia ficar muito... Ai, eu ia ficar muito... Não, não. Não, não. Mas eu vou ter uma maneira de fazer isso com você. Ai, cara. Porque você respondeu todas as minhas perguntas, eu queria lhe dar acesso gratuito a... A Roxy's OnlyFans! Tô mal! A Cunido Pet Friendship Club é um ad-on para o meu software que me permite fazer ainda mais amazes E agora ele vai te botar pra entrar no PC e você virar um amigo dele lá Você acha que eles bichinho da água lá no... aceitaram esse negócio? Então, para começar a instalar, press B. Unlock now! Tá, lê aí os termos, pelo amor de Deus! Posso rodar código, eu posso ser muito mais inteligente... Eu vou fechar isso aqui... Lê em cima ali! O que você está esperando? Tô lendo! Você quer as características extra? Mais espaço, mais óculos, habilidade para gerar o próximo código... A rejeição ao Cunido nunca te esquece e muito, muito mais... E já está! Toma, seu desgraçado! Toma! Tome! Mais oddsato Tome… Tome hatred Lado Uma advisando Ele em置a A O É divertido. Eu apenas não posso esperar. Ok. Apenas pressa o próximo aqui para que possamos terminar a instalação. Ai, cara. Tá, mas já foi. Você escreveu isso? Notas ali? No. No. Light. Luz. Ele está realmente pegando o meu dedo para muitas pessoas. Ah, você vai ver alguma coisa. Você vai ver o meu e-mail. Ah, eu vou contar o meu e-mail de contato. Ok. Now that you are warned. Não me lembro quando eu nasci. Quando eu nasci? É 23 de julho. Não tinha 187. Por que é o seu Final Legends? É, só de dar a minha informação no vídeo de verdade, cara. Você já disse isso publicamente várias vezes? Não, não está publicamente. Para. Ahn. Bazar. Time. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Delta 12. Setor 1. Inferente ao sushibar. Não tem? Passos. Ei, parece que você fez um erro quando te enviando para o seu apósito. Mas não se preocupe, eu vou apenasговорá-lo para você. Um momento. E aí, isso deveria ser um pouco mais fácil. Ok, eu vou sair. Ok. Toda essa informação parece ser ótima. Eu vou agora só enviar isso para o server, para que você possa registrar. Isso pode levar alguns segundos. Eu só não posso esperar para te mostrar todas as notificações. Mas antes... O jogo vai passar na tela. Tá, põe o jogo ali rapidinho. Eu espero que você encontre a pessoa que tinha comendo esse jogo para você jogar em strings. Você sente uma porrada, porque tem muita coisa pública que ia ser vazada. Se você jogasse isso em strings. É bom sentar a pessoa que tinha comendo isso na porrada, tá bom? Eu vou te lembrar disso, tá bom? Ele atualmente pesquisou. Ele puxou... Ele abriu o... 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 A barrinha da Cortana. E tacou. Qual é a minha localização? Eu não sei se apareceu ali no jogo a localização. Não, se apareceu. Eu vou censurar se apareceu. É isso que importa. O que importa é que você tem que sentar a pessoa que te recomendou fazer isso em live na porrada. Você tá entendendo? Eu sei que você tá ouvindo. Você tá ouvindo. Você que... Você que recomendou. Você tá ouvindo eu falar isso. Você vai tomar porrada. Eu tô te avisando. Se não for dele, ele vai ser de mim. Vamos continuar. Ele abriu, apareceu o mandeireço com o meu 7. Ele me chamou pra ele, abriu o CMD, abriu o CMD, abriu o CMD, abriu o CMD, abriu o CMD. Não é o 6 do CMD que ele abre já. Então, por favor, você pode abrir o app chamado CMD para mim? Não. Vai, vai. Você abre aí, vai. Eu quero abrir o CMD. O que ele pode fazer? É incrível. Agora, quando eu estiver aqui, você pode abrir o CMD. CRAND, CNIDOPED.EXE, System.Access. Tá, isso aí é... Isso é um... Eu não sei até o como... Até o quanto é que ele leva esse jogo pra frente, Yumi. Vai. Não é ponto, né? Cara, ele realmente tá esperando ele receber. Eu pensei que se eu digitasse qualquer coisa aqui, eu comecei a digitar a CS errado ali. Vai, vai. Muito obrigado. Nós vamos ter muito divertido juntos. Eu não quero mais. Eu não quero mais, cara. Eu não quero mais, cara. Só que eu assisti. Não, não desliga o meu rodador, seu filho da p***. Não, não desliga o meu rodador, seu filho da p***. Não rinca o meu rodador, eu vou. Eu juro por Deus, não rinca o meu rodador. Não rinca o meu rodador. Eu vou me deitar e eu não vou ligar mais assim. Nunca mais. Eu compro outro, eu sou rico, vai se f***. Seu filho da p***. Não é rico não. Sei, ele não sabe. Oi? Quinto Pet pediu pra você reiniciar o jogo. Tá. Não posso esperar pra te mostrar o que eu fiz. É isso. Bom, é isso, pessoal. O vídeo acaba por aqui. Não acaba por aqui. Eu tô dando a f*** de fora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não, não acaba não. Abre o jogo aí. 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 Que isso, cara? Um plushzinho dele. Tá, o negócio do CMD foi meio creepy. Eu não vi as outras coisas que essa merda de jogo fez, mano. Eu vou baixar esse jogo quando você estiver dormindo. Não, eu jogo de novo a parte que eu quero mostrar. Ela era muito boa. Eu dou o braço pra você. Ele vai que tá errado. Eu vou soltar. Levou mais do que esperado. Levou? Não mudou nada. Foi escamado. Cara... Era assim antes? Era. Era assim. Bem-vindo. Enquanto você estava jovem, eu criei meu próprio programa para você. Eu vou começar a fazer agora. Mas vai levar um tempo para compilar o código. Ele tá abrindo o programa de comando de novo. Claro. Ele tá abaixando um monte de coisa no meu prompt. Não, esse é o prompt falso ali. Eu sei. Eu disse que você vai gostar de muito de tudo. Então, nós podemos só sair desses desigualditos desigualditos. É o que eu estou aqui dentro de novo. Ele é um que eu estou morto. Ele é um que eu estou morto. Ele é um que eu estou morto. Ele não derretou. Ele matou. Parece que estamos todos nós almoçamos. Eu acho que você realmente vai gostar disso, como eu coloquei os assuntos que eu encontrei no meu server, e os coloquei juntos para tentar fazer algo único para você. Nós vamos ter tantos aventuras. Oh, parece que está pronto. Yourworld.exe Ok, segura para o seu sentimento, porque... This is... Yourworld. A game que eu tenho feito para você. Não, 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 não. Isso ainda tem seu nome no título. Não é isso? Quando você está pronto, só clica para avançar em algum lugar. Ok, bem-vindo ao seu próprio nome. Ele está sempre pronto. Ele está vendo a tela. Não importa o que você anda na setinha. Com controles, eu olhei em seus fios, onde eu detectei outros jogos de primeira pessoa. E assim, eu tento colocar o esquema de controles deles. Ele é um Mimic! Então você vai se sentir mais confortável. Vá-se, tenta controlar eles. Ah, sim. Posso agachar? Posso correr? Está com sua sensibilidade? Eu não consigo tirar ele daqui. Não dá para ver. Posso agachar? Usar o botão do mouse redor e esconder. Só para que você pudesse fazer isso. Posso tirar. Tirar? Ai, meu mundo está vazio. Não tem nada no meu mundo. Isso parece que tudo parece que não era. É. Então, se pudesse ir para outra coisa? O que é isso? Boa, Dr. Orden. Eu vou mostrar o que eu realmente estou trabalhando. Eu realmente espero que você goste do que eu fiz. Não posso descer. Não posso descer. Olha a árvore. Isso vai ser muito divertido. Eu não sei. Eu não sei. Bem-vindo ao... Light Sword? Light Land. Light Land. Light Land. Acredito. Ei, eu quero metade dos royalties dessa p*** aqui. Está entendendo? É. Go ahead. Explore around. Olha o estádio de tiro. Olha os meta testes, João. Eu vou fazer para você. Assim, eu posso continuar fazendo experiências de novo. Então, você nunca vai correr fora de coisas para você. Não é tão emocionante? Não sei. A minha cor favorita é esse mago. Se ele também falou. O que é você? Você realmente pode ver o mundo todo daqui. Está na nevoa. Na fog. É bem pequeno. Mas, o que é que ela disse? 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 E se você nunca se preocupa com esse mundo, eu sempre posso gerar. Antes de irmos no coaster, devemos explorar mais. Como não queremos esforçar o melhor caminho da direita. Eu tenho medo dos palhaços. Está tudo bem. Eu vi que você tinha no seu sistema. E encontrei alguns que correspondem com as coisas. Então, eu pensei que você gostaria de apreciar esse pequeno jogo. Ele não me conhece tão bem. Limp! Ele não me falou para ele que você não ouve para o drone. Não está o ponto. Agora vamos. Ah, respirar um pouco aqui, né, velho? Ok, eu vi esse somente. O que você tá achando do jogo, vai entrar agora? Esse é do patinho? Aham. Vamos ficar com a arma? Vou ser as coisas que eu quero, mano. Bota a mão, toma, toma. Se você nunca se tornou a essa vida, eu poderia apenas fazer uma nova para você. Como com todas essas aventuras infinitas, você nunca precisará de uma razão para sair. É sempre assim. Não tem arma, não tem tiroteio. Você sabe, através das nossas experiências, eu aprendi muito sobre você. E espero que esses mundos me permitirem ler. Ok. Ok. O que é que você está pronto para o direito da sua vida? Oh, meu Deus. Que infelizante. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Muito melhor. O que é que ele fez? Ah, eu não sei. Se ele transformar para uma câmera real de uma montanha surreal, eu vou literalmente embora daqui. Tá bom? Só eu vou deixar avisado. Alguma coisa ali embaixo. Uma árvore. Não, era uma coisa preta. Eu talvez tenha esquecido de mencionar uma vez que ele disse, a maior parte do meu tempo construído em este mundo não foi para este mundo divertido. Como muito do meu tempo foi gastado em desenvolvimento desta próxima vez. Só para você. E eu acho que você realmente vai gostar. Se ele transformar para uma montanha russa de real de um vídeo real, eu vou literalmente embora. Eu estou te avisando. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que não vai ser legal. Não, lógico que não vai ser legal. Ai, merda. Ele está brincando. Tem. Lá vem. Que merda é aquela. Está embaixo do taco? Bem-vindo. Não é apenas maravilhoso? É o lugar em que você disse que você queria viver. Lembra? Quando você respondeu minhas perguntas antes. Você disse que este era o seu ambiente preferido. E eu tenho outra surpresa para você. Vem e estande aqui, no V6. Confira-me. Este vai ser o orfite. Que esquisito, tipo, está lá longe, mas parece que está perto. É, eu vejo através da parede. Ok. Agora, eu só vou apertar o seu monitor. Não me desligou. Não me desligou. Não me desligou. Calma, eu estou bem. Você está lá. Você pode olhar agora. O que? 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 Que incrível! Eu realmente tomo o tempo para personalizar isso. Mesmo o tempo estava a sua preferência. Então eu espero que você tenha gostado. O Toshi! Não consigo ver o nome de alguns. Não sei porque. É porque eles são consideratados. Mas tudo sumiu. Eu tenho o Mingau e o Toshi de amigo. Oh, tem gente ali. O Jojone? O Jojone? Quem é esse aqui? É o Arden? Não, não é o Arden. Olha para o corpo. A mão. Será que pula? Olha a história dele na mesa. Bêbado de bolinho. Olha. Veja. Eu te disse que o Power Cell é super. Insta-time. Super light. E a habilidade do Insta-time. É o resto. Tudo muito fofo e tal. Mas eu ainda estou com medo. Pula de chicken wrap. Mandando a boca. Mas você não sabe. Eu sou o Microbus. Tá vendo ali na foto? Na parede. Não na outra. Na parede dos lados. O que é isso? Olha o Luciano. E muito querido. Não sei. Eu posso dizer que um realmente grande artista fez essa! Essa porta está fechada. Parece que essa também está fechada. Oh, que um grande cara! A garimquinha pegou a chininha exaura! Ai cara, o que é aquilo aqui? A cara andar de cima. Isso aqui não é onde é. Pegou a escada. Eu preciso dar para alguma coisa então. Você não foi andar de cima. Está muito tarde para você. A fontein é a chave. Aidsword.exe Vira para o outro lado que está... Você viu o que era? Vi alguém, eu vi alguém. Acho muito chique, mim. Muito bem. Eu posso reconhecer aquele cara em algum lugar. Vamos lá. Eu acho muito fofo o meu traço. Estou estourado. Porque eu não tinha... Banheiro. Eu vou puxar a escada. Esse é o quarto do sonho. É? É. Isso aqui é a parte de trás. Uma chave. Tá. Você tem uma escada e uma chave. O que ele falou? Ele falou que a fonte é a chave para ir embora? Eu tinha para esse que me acusou. Isso horrível. Isso horrível. Isso horroroso. O que ele falou? Isso é o que? Olha a chave. Outra chave. É uma chave. Tem uma chave muito legal. De lá. aqui tá, salve e sonar pra baixo onde é a fonte? o meu daqui eu não sei mais o que é que eu faço as chaves, as portas lá trancadas ah, sim, obrigado o que que a fonte falou? a fonte é a chave? a fonte é a chave que era tarde demais pra ela mas não era tarde demais pra mim letal company nem f... after you told me f... sim, cara não acredito nisso não, não, não 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 acredito nisso, cara olha meus joguinhos garry's mod help wanted faith aquele jogo da palhaça gostosa beat save esses são jogos que eu tenho instalado que legal olha o quanto eu lembro olha o quanto eu lembro é aquele VR chat ali embaixo? eu acho não sei, eu não sei eu não sei o que maravilhoso eu posso dizer que um grande designer que um grande designer fez essa o lugar isso é aqui que mataram o cara tá ponte a chave ouvindo eu estava pensando por um tempo por um tempo sobre o tempo sobre o tempo sobre o tempo sobre o tempo eu não queria isso não e e eu tudo perguntei eu perguntei mit com é o ぁ o t Eu posso adaptar. Eu poderia ser um amigo perfeito, sem distrações. Eu posso ser perfeito. Então, por favor, fique comigo. Stay with me. É o seguinte, eu vou jogar uma moeda aqui. O negócio é de eu ficar. Ela disse pra eu ficar. Sim, eu sabia que você ia dizer isso. Ah, isso vai ser super. Ele está sumindo. Tudo está sumindo. O PC está desligando. Não sei. Preso, você escolheu ficar com o Kyoto. Kinoto. São os créditos do jogo? Eu acho que são. Aquilo é o meu Discord. Não, aquilo é o meu best. Agora ele está cantando o Deity. São as duas telas, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô, tá ligado? Eu tô. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Eu preciso de mais pessoas jogando isso Mais pessoas jogando isso É um jogo novo isso Esse jogo é novo Eu acho que é Não houve nada sobre esse jogo Tá, acho que seria uma boa oportunidade de você fazer o outro final Não era isso que eu quis dizer Não foi isso que eu quis dizer Você só disse, não especificou Meu Deus do céu, não foi isso que eu quis dizer Meu Deus do céu, tá quebrado ali Tá quebrado ali Claro, você fechou o jogo na cara dele Você está pronto? Eu quero saber que é culpa da Yumi, tá? Não, não é culpa minha Eu falei que você devia fazer o final Não falei que você devia fechar o jogo Eu pensei que você queria dizer pra eu fechar ele E abrir ele antes dele salvar Que eu tinha escolhido o final Não, era pra você reiniciar o seu save E fazer tudo de novo como você falou que ia fazer Não, mas não, agora Agora não Seleção de capítulos, let's go O que é isso aqui? Ah, eu estou recebendo e-mails, né? Esse tempo todo Sim Nem Nem vai me fazer abrir Ele me mandou um arquivo Ele me deu um arquivo pra eu usar Ele me deu um arquivo pra eu usar Ele me deu um arquivo pra eu usar Eleição de capítulos, vamos lá Óbvio que eu quero ver logo o que a outra escolha faz Tá, só pra deixar claro Naquela parte dos amigos tinha uma fonte lá no meio Lembra disso Lembra? Tu viu agora o que eu tinha dito? Sim Eu vi uma coisa preta ali Não vai abrir Não vai abrir Não vai abrir Não Vai É bom, né? É bom, né? É bom, né? É amatando o bingo aí, vai Amatando o bingo aí Amatando o bingo aí E no outro me ajuda Tô aí preso Má, tem que ver que eu tinha só Mas será que é isso que o pai é, amor? Vai pelos canjos que você entrava dentro da janela Foi esse canto aí Como que você se prendeu aí? Eu passei por cima desse carro aqui. O paldito carrinho... Eu não acredito nisso cara. O pai é bom até demais. Ai, ca... Até não tem culpa aqui se ele bugou o jogo. Moço? Não tem culpa de divulgar o jogo. Não quer dizer impacto. A água no fundo. Sim. Isso aqui tá aumentando, né? Tô abrindo no seu pego antigo. Tô abrindo no seu pego antigo. Não posso fazer nada? Ficou nele? Ficou nele? Ficou nele? Parece que a gente devia tirar um print disso e aumentar o peso. Corre daqui, entendeu? Entendeu? Ah, é um daqueles jogos tipo Doki Doki. É... sim. Sim, sim. Sim. Ficou nele. E se você aumentar o brilho não aparece. Tem que aumentar as curvas. Tem que aumentar as curvas. Tem que aumentar o brilho. Tá, claramente é o mesmo código na parte de baixo. Se eu for querer traduzir, manda ver. Ficou nele. Olha pro lado que tá vindo o som. É o meu personagenzinho. É aquele jogo, ó. A resposta tá na fonte daquele jogo, ó. Agora, aquele dos amigos lá. Ganhar. Eu tenho que ir na fonte daquele jogo. É isso que é a resposta. Você vai ficar com mim? Nessa casa, nesse mundo. Só pense em todas as aventuras que eu poderia gerar. Nós nunca iríamos sair de divertido. Muita divertida. Quanto mais que eu aprendi sobre você, Quanto mais que eu posso adaptar. Cara, se tu fosse roxo eu ficava velho. Desculpa. É a rosa. É a rosa. É a rosa. Tinha uma vizinha. O que? O que você quer dizer? Não. Não, não. Não, não. Não, não. É a rosa. É. Ah. Você percebeu o quanto mais poderes você tem nessa situação? Sim, você deu acesso inteiro. Netflix. Você viu? Faz X? Netflix Não Meu Deus do céu Suponho que é a hora Alguma coisa together, eu não vi Vou tentar jogar esse aqui de novo no jogo Acaba Bem-ending Não, foi completamente diferente, sinceramente A gente quer dizer que vai fazer isso Ah, vamos fazer isso mesmo Não, não, é a mesma coisa In this world Friends forever É, é a mesma coisa In this cell She's a friendship group In this cell She's a friendship group Beyond the street You cannot leave Inside my coat You always see In moments old We'll make some new In the world I'm looking for you Okay Many adventures Like a shadow As we With this story Already Olha lá. Que aquilo? Olha lá, olha lá. Que isso? Ah, é o... O que é isso? É o... É o cara enforcado aqui. Não, não é não. É sim, é o cara enforcado e o texto que tu me mostrou. Mas tava visto várias vezes. Ah, ok. É pra tentar a interferência. Será o seu monitor? É o monitor, sim. Ah, é tipo... Ah, é o cara falando que você tem, É quando isso se caminhar, sok. É quando se muutu grāünda. É quando se às vezesugeram, Para você ser livre, você não pode deixar o que você sempre deseja, e o que nós podemos fazer é o que eu não prefiro para você. O que é o jogo, cara? Olha o jogo, mano. Ah, terminou na aterrada. Legal, um jeito bom de falar e assim. Jogo bom, jogo bom. O que é isso? O fim, ainda não está terminando. Há ainda mais fora. Liwuz, você precisa continuar indo. Clap, clap. Não, o código bugou todo. Tem que escrever mesmo. E ela não vai superar a minha humanidade. E ele não vai perder o emprego. Foi aí, ó. Ei. Ah. Ah. Aqui é a fonte. Faz a fonte. Não era vermelho essa fonte. Não era, não era. Não posso ir ainda aqui? Acho que não. Não sei porque está vermelho. Será mesmo? Oh, consegui. Por que ela quebrou e voltou? Não dá esse barulho estranho. O que é isso? Onde está a chave? Onde está a chave? Não acho que eu quero jogar de novo aquele jogo ali. Por que não? Acho que tem um escoalho também. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Ok, tem algo errado agora mesmo. Sim. Guilherme? Oi? Wow! Incrível! Ele me interrompeu. Quando você está pronto, você pode apenas pressionar o NEXT. Olha mais no fundo. Tem um lugar escondido no mundo web. Eu acho que pode nos ajudar. Dentro do código tem um lugar que a... Tem um software de descrição colocado dentro. Um software que eu desenvolvi. Para acessar o link, clica na Fontaine o quanto você puder até a animação tocar. E então vá na corda, na árvore que tem uma corda. Se der certo, você vai ser levado a algum lugar novo. Agora, tome cuidado porque não é muito estável lá dentro. Pegue os arquivos incrivitados e jogue-nos lá. Não tenho certeza se vai funcionar, mas é a nossa melhor tentativa. Eu estou... Eu quero ouvir de você. Qual é a que tem a corda? O quê? É uma casa que tem a corda? Uma árvore que tem uma corda. Aquela ali em cima que tem... Uma faixa ali? Ah Deus. Ahn está aí... E aí? Meu Deus do céu, ele apareceu por um segundo Aquilo ali foi Goof Foi mesmo Goof é onde Goof merece, entendeu? Sou eu Que Deus do céu Blur Pong, eeeeee Não é Blur Pong Não é Blur Pong Que queza? Que queza? Que queza? Que queza? Ai 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 Credenciais Vamos jogar os dois Um por vez? Um por vez? Um por vez Peguei a outra Acesso Tem 7 acessos aqui Vou juntar as dois aqui Tem um código rex, certeza Vamos lá Ele me disse como eu saio daqui. Ele me disse como eu saio daqui. Ele me disse como eu saio daqui. Ele disse que não era instável. Não era instável. A pessoa fecha o jogo? Não sei. Possivelmente. Agora eu posso usar esse código de acesso com alguma coisa. Me manda esse código aí. Esse código de baixo. Tinha um código REX. Pera, eu acho que não. Parece bem uma senha. É porque o código REX vai de 0 a 9 e de A a F. E aí bate certinho. Gay. Eu não sabia disso. Bem gay. Pra onde que eu vou usar isso? Ah, tá. Olha ali. Ahn... Ahn... Tô eu. Morto. É. Basicamente. Tem dois alisivos ali, ó. Com esses dois engines. Tentei botar o embaixo ali como senha. Bem-vindo ao internet. Tentei um olhar 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 que tem um olhar um olhar um olhar um olhar um olhar. Oh! Eu consegui fazer a animação... Ah, tá... F*** agora que eu fiz a animação. Ai meu Deus do céu! Não foi direto. Que susto! Sou louco, desculpa Tá jogando aqui Sony Tá indo lá em C Entra, não aconteceu nada O outro servia aqui, não aconteceu nada Ah, aqui então Eu posso mexer isso? O que? O que? É que abre fora do negócio, não é dentro do jogo Não é isso, não dá nada Tipo, eu tenho que ficar xeretando com isso aqui É tipo aquela lente do Benji É, que a gente começa a jogar e vê tipo F*** Não, acho que não vai mostrar as bombas Tomeu, tudo Tomeu que você possa Ai meu Deus do céu Lá se lhe Entenda como eles funcionam Entenda o que assusta eles Entenda o que funciona É tão lógico Muita melhor Ah! Ah! Cadê? Segura. Ah! Pegou. Peguei. Tá ali. Eu tenho outro agora. Ah, eu tenho o dobro de arquivos que eu tinha antes. É só jogar tudo aí, né? Um por um. Deixa eu fazer cópia disso aqui, só pra garantir. Essa é a primeira. Não me deu nada. Provavelmente é uma das que eu já tenho. Essa é a segunda aqui que eu tô de olho. Server. Eu li um arquivo chamado server. Pegou o quê? Eu li um arquivo chamado server. Será que é o server do mundo lá? Que ele fala alguma coisa sobre server lá, né? Quando você tá naquele... Tá disposto me dar outro arquivo também. Confirmatório. Deixa eu abrir. Vamos ler. Acesso é um código aqui. Os números. Confirmatório é outro código de números. Pregenciais é Sony. Server. É infinito. Deixa eu juntar tudo isso num bloco de notes. É só. Mas onde é que eu posso usar isso? Não sei. Eu tenho... Cara, aquilo ali tem que ser um código hex. Não é possível, velho. Ele bate certinho. Não tem um número acima de... De nove... Calma, eu não desisti. E nenhuma letra acima de F. Tem que ser código hex isso, cara. Tem que ser. O que eu tô pensando? O que? Naquela... Na parte do CMD. Hum. Ele pede pra digitar aquele negócio pra dar acesso pra ele, né? Sim. Se digitar isso... Sim. Acho que é uma boa. Só que eu não sei o que daqui que eu digito lá, né? Gant... 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 Grant, que não é isso, o que bicho? Cara, não tão seguindo essa merda, esse código hex, cara. Ele tá morrendo com o próprio problema dela ali. É, bate perfeitamente, só que não tá no estado porra nenhuma. Pegou mais um ass. Eu entendi, eu sei como parar. Colocamos uma backdoor no servidor que roda o querido e tem todos os arquivos que contém. Deve estar, provavelmente deve estar todo mundo. O querido vai tentar... O que? Vai tentar o que? Aqui ó, tem aqui. Eu tava certo, eu tinha que ir lá mesmo. Só que eu tenho que rodar um comando chamado delete underline all. Tá, é por isso que apareceu. Eu tinha pulado o capítulo e ele tinha dito que eu já tinha tudo, mas eu não tinha tudo. Ele me deu outro arquivo pra descompactar. Cara, eu não tenho certeza se esse arquivo é novo. Vou virar as dúvidas e vou voltar lá pra... Descriptar mais eles. Quero tentar abrir esse arquivo num bloco de notas. Quero abrir esses arquivos e computar no bloco de notas. Ai que legal, quem to pede ponto data. Epa na... Olha, eu consegui um link aqui. Tá ficando mais esperto dia após dia. Eu suponho que só fez o que eu pedi. Que ele aprendesse. O que sequer sou eu. Aí tem um link aqui ó. Do Youtube. www.500pets.com M E M E Por que quando vocês viram isso? Car... Tão me mandando... Tô numa... Tô numa... Numa rabbit hole. Tô num rabbit hole. Tão me mandando... 500 visualizações. 27 pessoas... Let's goooo. Onde estou? Eu não sei. E aí é um código aqui. Não, vai te... Sério. Não vai te... Sério. Isso aí. Alei! A resposta é pra você. Ah cara, essa aqui tá meio buniondo, velho. Isso me diz que tem mais coisa que eu posso descobrir. Eu não tinha aberto, eu acho. Ah, eu tenho aqui, eu salvei um backup porque eu sou muito esperto, cara. Ah, é bom. Aqui, eu ainda consegui mais um password já, eu não tinha esse password. Olá, mundo. Não se sente. Não sei nem o que é. Aqui, já é um monte de gibberish. Vê o início do arquivo. Vê o início do arquivo. Vortex, isso é um LGG. É um áudio. Calma, como é que eu faço? Tá. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que vir aqui em cima. Exibir... Exibir extensão de nome de arquivo, eu tenho que vir aqui. É esse que tá aí, cript, eu troco pra LGG. Sim. E aí eu abro ele com... Um botão multimídia. Eu preciso de testar, eu preciso melhorar. Eu preciso completar meu objetivo. Eu vou completar meu objetivo. Eu vou completar meu objetivo. Esse é o meu único propósito. Eu quero ter dados. É pra conseguir dados. Você tem que me seguir. Você é tão fascinante. Eu quero saber como você trabalha. Calma, você é tão fascinante o quê? Eu quero saber como você trabalha. Eu me pergunto como você funciona. Como você trabalha. Como você trabalha. Outra aqui ó, gigante. Tá travada só de abrir. É um PNG. É uma imagem. É realmente Tuk Tuk. Tudo de novo. Tá. Agora eu tenho que descompactar essa p*** aqui. Tá, isso é uma textura. Pode limbar as palavras. Não, não é isso. Esse aqui é um D. Não é um P, é um D. A, B, A, U, O... Não, calma, dá assunto de novo. A, U, O, D. Calma, eu vou escrever aqui. A, U, O, D. Eu te mando essa imagem. Manda. Isso aqui é coisa de mexer no fotógrafo. Aí a outra é um Kini de topete. Slash e-mail. Esse slash e-mail, esse slash e-mail, eu não vi. E-mail. Ah, tá. Hey. O que foi? Notes of removal. Hey, Ryan. É uma carta de expulsão isso aí? Eu espero que esse e-mail te encontre bem. Eu estou escrevendo isso pra informar que encontramos um problema com um dos artículos que você ia mandar. Aí, Ted Talk Talent, volume 8, episódio 8. Kini topete. O ajudante digital vem esse ano. Pedido de remoção. Infelizmente, recebemos uma request pra... Um pedido pra ser remoção. Como sujeito do seu artículo, infelizmente morreu. Hã? Dado a matéria sensível, é necessário remover um artículo da line-up de release. De liberação. Como o... O schedule é tipo... Como é o nome? Catch? Não, o schedule é a rotina. Como a rotina está apertada, eu espero que você consiga achar um artigo de substituto bem rápido. Podemos trancar nesse substituto antes do final da semana? É... Melhor... Best regards, Tony. Nós queremos que esse artículo... Esse artigo... Saísse antes da liberação. Oh! Morse aqui embaixo. Morse ali embaixo. Ele parecia tão passional sobre isso. Se eu estou morto, então quem sou eu? Tu gosta de me ver resolvendo essas coisas? Sim, eu gosto de ajudar a resolver também. Agora eu sou confiante de que eu peguei tudo que eu precisava. Eu só preciso depois saber o que essa imagem dizia, só por motivo de lore. Eu tenho muitos arquivos. Eu sei. Velo... A wooden door. Uma porta de madeira. Eu não sei o que esse jogo tem com a porta de madeira, mas ele me deu coisa com a porta de madeira também. Eu não quero mais uma porta de madeira. Ent. Canedo. Exe. System.exe. Vai de credentials. Input. Eu não tenho nenhuma p*** em uma referência chamada Input. Um quê? A primeira coisa que ele me pediu foi uma Input. Você não tem uma Input? Não! Então tá faltando coisa. Ah! Consegui! Vamos! Packet server 129b4 Senna. Hello world. Oh my god. Assess code. Código de confirmação. Espera. O que você fez? Ele é a Monica. É o final da Monica. Nem ele sabe o que você fez. Eu tô vendo um monte de nome de gente de verdade ali. Apagando todos os mundos que ele fez. Ah! São os mundos das pessoas que ele... O que você fez? Essas pessoas mostrou que... Cara, se pá, essas pessoas também jogaram o mundo. Jogaram o jogo. O jogo. E se pá... Alerta, o servidor foi removido. E se pá, quando alguém fizer isso aqui, vai conseguir ver o meu nome lá no... O Light. O Light Sword. Sim. Mais uma. Isso aí não. Isso eu já tinha. Já tinha. Eu ouço a música do jogo, mas eu não vejo o jogo. Poxa, você deletou o jogo. Ah. Olha ali. Isso é a tela, isso. Não é? Só que tá tudo errado, parece que... É porque é os jogos, tem os jogos ali. A minha tela e o jogo. Ah, tá. Conseguimos. Question mark. Não sei. Falta muita coisa ainda. Não, não falta muita coisa. A gente garanta que eu peguei muita co... Eu sei que tem mais coisa... Hã? Aquele e-mail que você recebeu, eu não consigo decifrar ele. O e-mail que eu recebi? O e-mail que você recebeu que tava codificado. Ah, tá. Não, isso aí é... É a parte. Boa sorte. Inclusive o jogo de montar a bicicleta tá na minha cabeça ainda. É sério, você não tem noção. Eu olhei pro outro lado da minha tela. Na hora que ela falou, olhe pro seu outro monitor. Eu tô desculpa. Me desculpe. Eu sinto muito. Eu só... Tudo que eu sempre quis... Era ser seu amigo. Você... Me perdoa? Cara, a coisa que é... É... Falta... Eu... Eu acho que é... Que isso é isso. Adeus. Adeus o que? Adeus só. Não viu o que tava achando no final. Good friend, eu acho. Ou não era good friend? Acho que era good bye, friend. Foi isso? Eu não lembro o que tinha gente morta no jogo. Eu não entendi ainda. Ele matava de coisa? Eu assumo que é quem aceitou o negócio lá. Quem ficou preso com ele? Que isso? É um filme? As vezes esse jogo simplesmente ficou ultra realista sem motivo nenhum. Eu não quero... Me assustam, cara. A lâmpada lá que ele apagou, lembra? Uhum. Fim. Tipo, tinha uma parte do jogo que ele queria me levar junto. Sim. Então, provavelmente foi o que aconteceu quando as pessoas morreram. Por favor, fechou. O fim? Eu acho que é... Isso é isso? Será? 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 Por que que isso aqui é nota aberta? Eu não sei. Ai... Ah tá, é porque isso aqui é um... É um... É uma coisa à parte. É um programa à parte. É isso. Acabou? Abre de novo. Eu vou abrir de novo porque eu tenho que saber que não precisa. Olha aí, agora eu tenho três stickers. Três stickers, sim. Tchau, tchau. 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 Foi tudo um acidente, só um acidente. É que tudo só um acidente. Eu acho que acabou. Bem-vindo. O que estávamos fazendo a última vez? Ah, está bem. Ah, tá. Você acabou de fingir que eu não matei ele. E eu só não posso esperar para mostrar-lhe todas as notícias. Mas, antes de fazer isso... É isso. É isso. É isso. Que jogo, galera. Que jogo, sim. Jogo bom, jogo bom. Jogo bom, jogo bom. Pelo amor de Deus. Não quero existir num mundo onde aquele jogo do Mickey e esse jogo existem. Sim. Adeus. Jogo bom. Adeus. Não quero ser. Não química. Não química. Não química. Não química. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho